E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais vídeo pra vocês, de volta aqui com Tube Tycoon. Tube Tycoon! Eu tô curtindo pra caramba fazer esses vídeos, galera. Esses vídeos aqui são muito da hora, eu tô me divertindo bastante em simular a nossa própria vida aqui no YouTube, certo? Bom galera, no vídeo passado aí a gente comprou um jogo novo e foi até que melhorzinho, conseguimos bastante inscritos aí, agora estamos com 70 inscritos. E as visualizações ainda estão assim, né? Mais pra lá do que pra cá, ninguém faz comentário, parece que o canal tá meio morto. Mas enfim, bom, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, cara. Eu quero fazer uma coisa diferente e vou aí na minha carreira. No primeiro vídeo eu comprei uma skill de games, né? De basic games, né? Eu vi aqui que eu consegui mais três pontinhos, então eu tô querendo fazer vlog, cara. Porque de vez em quando a gente pode fazer uns vlogs no canal também, é bom pra entrar em contato com vocês, pra falar cara a cara com vocês, né? Ligar a câmera e olhar no olho de vocês e poder falar tudo que a gente tá sentindo e tudo que a gente gostaria que acontecesse, né? Então os vlogs são muito importantes. Então eu vou comprar aqui essa skill. E vamos ver o que que acontece agora. Que a gente pode fazer. Agora a gente pode fazer vlog, cara. Simple vlogs. Depois a gente pode fazer tags, olha. Oh, oh, o nosso canal vai ficar muito variado. Mas o nosso canal é de games. Mas os vlogs são sempre uma boa alternativa também, né? Então, vamos gravar um vlog. Ah, sobre... Sei lá, bote qualquer coisa. Sobre o carrossel. Beleza, vamos lá. Vamos falar sobre o carrossel. Porque o carrossel é uma coisa muito bacana, muito colorida, muito bonita. E o que que vocês acham de carrossel? Conta aí nos comentários. Vamos conversar. Pronto. Já gravei meu vlog. Vamos ver se os inscritos curtem vlog. Estou publicando. Não tá muito bom, não, cara. Parece que vocês gostam mais de gameplay. Olha lá. Eu tive só 21... 21 views. Mas ganhei 8 inscritos que de repente curtem vlogs, né? Bom. Deixa. Vlog a gente faz uma vez por semana, duas no máximo. O canal é focado em games. Então, vamos gravar Morio. Vamos gravar o episódio 6 de Morio. Vamos lá. E aí, pessoal? Tudo bem? Tia Drica na área. E aqui é o sexto episódio de Morio. E eu espero que vocês estejam curtindo a série aí. Vamos lá, galera. Deixa seu like, faça comentário. Não esquece também de compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso é muito importante. Bora lá, hein? Fiz um vlog e vocês não curtiram muito, né? Pelo jeito, vocês não estão curtindo o Morio também, né? Bom. Beleza, então, né? Beleza. Fazer o quê, né? O que a gente vai fazer? Trocar de jogo, né? Trocar de jogo? Fazer o quê? Vamos trocar de jogo. Vamos gravar o último episódio de Morio e vamos comprar um jogo novo. Ih, nossa. A minha energia está péssima. Eu acho que é por causa disso que não está tendo muita visualização, cara. Eu devo estar com a voz de sono, voz descansada. Ah, é por isso, cara. Então, no começo do meu canal, se vocês quiserem, agora falando sério, tá? Se vocês quiserem ver aí, no sobre do canal, tem o link do meu primeiro vídeo no canal, tá? Vocês vão ver a diferença que era, a diferença de qualidade de áudio, de vídeo e tudo mais. Mas, daquela época pra agora, tá? Vocês vão notar uma grande diferença. Isso é evolução, galera. Evolução. Então, naquela época, vai ver, eu era muito, muito mais tímida. Eu morria de medo, sabe? De errar. Então, eu acho que é por isso que ninguém se interessou muito pelo canal no começo. Então, foi bem difícil crescer, cara. Foi muito difícil. O canal começou a crescer, assim, um pouquinho mais rápido, quando eu atingi os 10 mil inscritos, gente. Então, pra você aí, fica a dica aqui, que tá aí, tentando também, na estrada do YouTube, tá? Se você tiver aí, menos de 10 mil inscritos, tá? Ai, meu Deus, meu canal não cresce, tá demorando demais. Monge, eu sinto muito, mas é assim mesmo, tá? Quando você pegar 10 mil inscritos, aí parece que, nossa, você fica um pouco mais visível, tá? Só que você também tem que ajudar. O bagulho também não anda sozinho, não, mano. Você tem que fazer bastante divulgação do seu canal, entrar em vários grupos. No Facebook, eu tenho uma renca de grupo lá que eu faço divulgação. Também no Google Plus, também eu faço muita divulgação. Então, a gente tem que encher o saco do povo. Sai o vídeo, tem que botar lá. E Twitter, principalmente, Twitter e Facebook. Então, faça uma fanpage pro teu canal. E aí, você vai postando lá, vai conquistando o teu público, tá? Na fanpage e no Twitter é que você vai ficar com o seu público fiel mesmo, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. O que eu tava fazendo? Eu tenho que gravar o último episódio de Morio, porque ninguém gostou. Ninguém gostou. Então, vamos lá. Galera, esse aqui é o último episódio de Morio, tá? Vamos finalizar, vamos acabar com a saga do Morio, porque o Morio morreu. Morreu. O Morio morreu. Então, é isso aí. Deixa o seu like, faz comentário, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, tá bom? É isso. Falou, tchau, um abraço. Fui. É, galera, olha, não teve muita visualização também, não teve comentário. Galera, não curtiu, não curtiu. E a minha energia também já foi pro saco. Bom, o que eu vou fazer? Dormir. Pronto. Gastei. Tô ficando zerada daqui a pouco, né? Só tô gastando, não tô ganhando nada. Parece que os vídeos não estão sendo monetizados. Ou os vídeos não estão sendo monetizados, ou então vocês estão usando Adblock. Se vocês usarem Adblock, vai ser assim. Eu vou ter só negativo, negativo, negativo. Eu não vou ganhar nada. Eu não vou conseguir, tipo, investir num teclado melhor, num mouse melhor, num headset melhor, né? Eu tô doida pra comprar aqueles microfones de mesa, que o áudio deles são bem melhores do que do headset. Eu tô maluca por um daqueles, mas infelizmente eu não tenho dinheiro pra investir. Outra coisa que eu gostaria muito de comprar é aquelas cadeiras mais confortáveis, porque a gente passa o dia inteiro aqui, cara. É super desconfortável ficar numa cadeira qualquer, tá? Então, aquelas cadeiras próprias pra você sentar assim, né? Não precisa ser aquelas cadeiras de gamer, não. Cheia de rapapé, não. Coloridinha, bonitinha. Até que eu gostaria uma rosa, né? Eu adoraria ter uma rosa. Mas também não é a necessidade de ser isso agora. Pode ser uma cadeira legal, executiva mesmo, simples. Acho que, sei lá, tipo uns 350, 400 reais uma cadeira daquela, mais ou menos. Acho que é isso, né? Com encosto alto e pá. É, acho que é isso. Mas então, galera, é isso. A gente precisa muito de vocês pra que os vídeos sejam monetizados e a gente possa ter um retorno. E esse retorno financeiro, não é só pra... Ah, ela vai enriquecer. Não, não enriquece, galera. Esse retorno, ele entra e sai, tá? Porque a gente tem despesa. Nosso computador acaba gastando tals e tals. Eu já falei isso já em outros vídeos. Eu acho que vocês já devem estar cansados de saber. Mas, enfim, galera, o vídeo fica por aqui, tá? Eu tô curtindo muito dessa brincadeira aqui. Eu tô gostando bastante desse jogo, cara. Muito mesmo. Bom, é isso. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante. O quê? O quê? Na divulgação do canal. É isso aí. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.